O São Paulo tem melhor elenco, tinha obrigação sim de passar, apesar do que o Novo Argentino é um ótimo time com intensidade, marcou muito bem, mas o São Paulo vem decaindo desde que ele ganhou a Supercopa do Brasil. Agora, minha matéria hoje no blog, às três da manhã, chega às duas da manhã, eu confiro, eu encho mesmo, eu vou atrás dos conselheiros, tomo um monte de telefone na cara e tipo, e-mail que ninguém responde. Mas um te responde. Mas um me responde e já já lucrou. Eu falei, vai cair ou não vai cair? Aí, duas da manhã, tinha que escrever do Robinho, tinha que escrever, então aí, tá lá, não cai. Então aí, hoje, deu pra falar, foi mais tranquilo, não cai, não cai, mas assim, ele teve que explicar pra diretoria, porque o Ramos Rodrigues não bateu o pênalti, o que acontece no final de contas com o Ramos Rodrigues. Ele ganhou um salvo conduto por conta do elenco, que tá muito fechado com ele, mas tem muita gente importante do São Paulo decepcionada com ele, mas ele não cai. E nós vamos falar isso já já, eu vou até colocar, Camila, já já, eu tenho o Carpini, tem uma série de coisas que a gente vai falar mais em detalhes. Não, que eu li essa sua matéria no blog, o Muricy também bancou, não foi? Ah, é o Muricy, lembrou bem, o Muricy que falou, não, ele fica... É, o Muricy gosta dele, você falou ontem. Sim.